Enquanto vocês estão prontos para ouvir a Palavra de Deus, diga amém, amém. Vamos abrir a Palavra do Senhor, antes da gente abrir a Palavra do Senhor, no domingo passado nós falamos algo que eu entendo que é de muita relevância, que foi sobre o nosso culto, o culto racional, o verdadeiro culto, e eu não sei se você se lembra de alguma coisa da mensagem do domingo passado, mas para mim a coisa mais importante é que entendamos que a nossa vida é um culto, amém. Nós temos que de fato viver a nossa vida em adoração a Deus. E neste domingo eu quero falar sobre a importância da celebração congregacional. É o que nós estamos fazendo aqui neste momento. E na realidade, quando nós vamos ao templo, eu não quero chamar isso mais de culto, eu quero chamar de celebração. E eu, quando você vir no domingo, eu quero que você, ao sair de casa, pense, eu estou indo a uma celebração. E eu vou explicar por que na Palavra de hoje. Porque, de fato, a nossa mentalidade sobre culto, ela precisa mudar. Ela tem que estar em concordância com a Palavra de Deus. E, com o decorrer do tempo, o que deveria ser um culto, não é mais um culto. Que é a nossa vida, como eu falei no domingo passado. E aquilo que deveria ser, de fato, uma celebração, virou um ritual vazio. Um ritual, muitas vezes, que não entendemos o significado. E eu espero que você, somando essas duas palavras, essas duas mensagens, você possa, de fato, fazer algo diferente que agrada o coração de Deus. Você está disposto a agradar a Deus? Ou você está querendo agradar o pastor? Se você quiser agradar o pastor, você está no caminho errado. Se você quiser agradar seu pai e sua mãe, você está no caminho errado. Mas se você quiser agradar a Deus, você está procurando o caminho certo. Amém, queridos? E quais são os motivos? Eu não sei se você já se perguntou alguma vez. Quais são os motivos que te traz a este lugar? A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nestas paredes. Deus não habita nestes bancos. Deus habita dentro de nós. A palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus. Então, quais são as razões que devem nos trazer para este lugar, para esta reunião? Nós somos formados de valores. São valores que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, da escola, dos professores que mais admiramos, e da nossa cultura social. E eu sei que vocês são muito observadores, e já observaram que a cultura social está mudando. E as pessoas não estão mais indo à igreja como antes. E muitas pessoas estão questionando por que eu preciso ir à igreja, se Deus está em todos os lugares, se eu posso adorar a Deus na minha casa, e etc, etc. Então, eu quero que você pense alguns motivos que são equivocados, que são errados, para nos trazer a este lugar. O primeiro, eu diria que muitas pessoas que vêm aqui, vêm neste lugar para encontrar um momento de paz na sua vida. Eu já vi muita gente que disse assim, pastor, olha, alguma coisa acontece na sua igreja. Quando eu entro naquele lugar, eu sinto uma paz muito grande. Entretanto, este não é um motivo correto para vir a este lugar. Porque seria melhor, então, se você se mudasse para dentro da igreja. Para ir dentro deste prédio. Porque se você morasse aqui, você acha que você teria paz durante todos os dias da sua vida? Eu não acredito que isso aconteceria. Existem pessoas que vêm neste lugar porque eles querem ouvir uma palavra que lhes vai trazer conforto, alívio dos problemas que eles passaram durante toda a semana. Ah, eu tive uma semana muito estressada, acho que eu preciso ir na igreja para descarregar um pouco. esta não é uma sessão de descarrego. Talvez você, não sei se você pensa assim conscientemente, mas eu quero que você comece a pensar. Outras pessoas vêm à igreja porque elas estão em busca de uma boa música e de fato encontram uma boa música em muitas igrejas. Mas às vezes entram em igrejas que não encontram realmente boa música. É ou não é verdade? Ou seja, eu quero que você pense que você entenda o que eu estou dizendo com essas coisas, muito embora não existe nada errado em querer ouvir uma boa música, não existe nada errado de queremos encontrar a paz, não existe nada errado em querer aprender, em querer ouvir uma palavra de conforto, mas isto foge do propósito de estar neste lugar. E existem pessoas pelos mais inusitados tipos de propósito para vir à igreja. pessoas que vêm em busca de um par romântico. Ah, eu quero encontrar um marido que seja crente. Porque um marido crente ele não vai beber, ele não vai fumar, ele não vai se prostituir, ele não vai isso, não vai me enganar. Ou seja, ou de repente uma esposa. Ah, eu já ouvi muito quando era mais jovem. Muitos outros jovens diziam, rapaz, eu vou na igreja porque na igreja tem cada menina linda. E é verdade. Entretanto, o que você precisa entender é que todas essas razões, todas elas têm algo em comum. Elas são razões egoístas que vão contra o propósito de se vir à igreja. Você tem que entender os motivos certos para vir à igreja. Claro que você vem à igreja também para aprender. Mas não é o aprendizado aqui, não é o suficiente para a sua vida. Você vai ouvir 30, 40, aqui, às vezes uma hora de palavra, na realidade 20 minutos por causa da tradução ele fala mais do que eu, irmãos. Eu falo 20 minutos e ele fala 40. Você sabe que não é verdade, é só para vocês relaxarem um pouco. E muitos vêm para relaxarem. Entretanto, você vem para adorar ao Senhor. O que significa realmente qual é a razão que eu devo vir a igreja? São egoístas no momento em que você tem todos esses problemas equacionados resolvidos, sabe o que vai acontecer? Você perde o sentido de vir à igreja. Então, você não vai querer mais vir à igreja. porque se você acha que está tudo em paz, para que você vai precisar buscar um lugar de paz? Se você acha que não precisa de ouvir uma palavra para te confortar porque a sua semana foi maravilhosa, para que você vai vir à igreja? Se você já tem o que você quer? Se você tem uma esposa linda e maravilhosa, para que buscar uma na igreja? se você tem um marido do jeito você quer a mesma coisa. Ou seja, as verdadeiras razões para vir a este lugar não podem ter a ver com o meu egoísmo. Não pode ter a ver com o desejo de me agradar. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 100. Esse Salmo é maravilhoso. e todos os vizinhos desses Salmos também. Mas eu quero que você veja o que esse Salmo diz. Vamos ler todo o Salmo porque ele é pequeno, são cinco versículos. E aqui diz o seguinte, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não dizendo que é somente os crentes da Batista que devem celebrar ao Senhor. Ou da Assembleia de Deus ou da Presbiteriana. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 2. Servia o Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor louvai-o e bem dizei o nome porque o Senhor é bom. Você pode repetir isso comigo? Porque o Senhor é bom. Vamos falar bem forte. Porque o Senhor é bom. Amém? Você crê que Deus é bom? E eterna é a sua misericórdia. e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Você pode dizer amém para isso? Então, preciso que você entenda. Eu quero chamar a nossa reunião de celebração. Por quê? Porque nós viemos aqui não por motivos egoístas, mas nós viemos aqui para celebrar ao Senhor. A palavra celebração é o mesmo que comemorar. Ou seja, é um acontecimento de festa. Quando você se casa, você faz uma celebração. O que as pessoas fazem em uma cerimônia de casamento? Elas fazem votos de fidelidade. comprometendo-se uma a outra. Como os noivos ficam no casamento? Tristes porque estão se casando? Eles estão assim no casamento chorando e tristes. Acabou a minha vida de solteiro. Que tristeza. De agora em diante, vou ter que suportar essa pessoa. É assim? alegria. A menos que você esteja sendo forçado a se casar. Mas veja bem, depois desse momento solene, alegria, dança, não é verdade? Estou falando algo diferente do que a realidade? Os familiares estão alegres, todos estão alegres, ou você está lá contando as suas misérias e as suas derrotas. Discutindo com Deus por que isso aconteceu, por que isso não aconteceu. Claro que não. Nós estamos numa celebração ao rei dos reis. E por isso nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Para celebrar, nós temos que ter razões. Quais são as razões que nós temos para celebrar? É muito importante, irmãos. Os motivos, lembra, não podem ser aqueles. Nós temos que celebrar as coisas que Deus fez por nós. E aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para nós. Veja bem, eu quero que você preste atenção nisso. Quando você acha que você não precisa mais aprender, que você é muito inteligente, você é entendido, que você não quer que ninguém te ensine nada mais, você perde a motivação. É ou não é verdade? Quantos aqui já frequentaram uma faculdade? Como é frequentar uma faculdade? É muito animador, não é verdade? É felicidade todo dia. e você vai para a faculdade, para a sua universidade, você vai dormir pensando na universidade, acorda pensando na universidade, e passa o dia doido para o dia acabar logo para você ir para a universidade. É assim? Claro que não é. Mas por que você continua indo à universidade? Porque você sabe que no final existe uma recompensa. É ou não é verdade? É uma recompensa. Você vai conseguir um trabalho melhor, um salário melhor, muitas coisas vão ser diferentes na sua vida, e esta é uma das motivações de ir à faculdade. Entretanto, você indo à faculdade pensando nisso, você está pensando no futuro, você está pensando por exemplo naquilo que você vai conseguir para você. Na celebração você vem com a mente humilde, você vem disposto a aprender, você vem disposto a experimentar algo diferente, essa deve ser a nossa motivação de vir a este lugar. Hoje eu tive uma emoção diferente quando eu vi a filha do irmão Omar cantando. E por que eu senti uma emoção diferente? A Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E é maravilhoso quando uma criança canta ela move o coração de Deus. E nós vamos entender isso. porque eu quero que você entenda algo muito importante sobre as razões corretas. Veja bem, se você vem à igreja por motivos equivocados, é por isso que muitas igrejas optaram por fazer todo domingo um show para os crentes. Porque tem que ter algo diferente. Tem que ter algo super especial. Tem que ter o melhor dos melhores cantores para conseguir manter as pessoas vindo à igreja. Isso não é uma celebração. Isso é um show de atração. Isso é um show de entretenimento que nós precisamos entender os propósitos pelos quais viemos aqui. E eu trago algumas. a primeira coisa que eu descrevo aqui no Salmo 100 versículo 3 diz assim sabei que o Senhor é Deus. Olha que coisa interessante. Sabei que o Senhor é Deus. Olha para mim e preste atenção. Deus foi feito. Deus existe para ser adorado. Ele merece a nossa adoração. Veja bem e outra coisa que eu quero que você entenda nisso. O que Ele tem feito por mim o versículo 3 diz foi primeira coisa Ele nos fez foi Deus que nos fez talvez você pode ter vivido a sua vida reclamando eu não pedi para vir a esse mundo porque que eu não pedi para sofrer tanto eu não pedi para ser feio ninguém fala isso de si mesmo obviamente mas tem muita gente que tem complexo de feiura ele é lindo é maravilhoso ela é linda é maravilhosa não descobriu ainda sua beleza e se acha feio eu tenho uma boa notícia para você Deus pode curar tua alma e transformar o teu entendimento porque a beleza não vem de fora para dentro mas a beleza vem de dentro para fora a Bíblia diz que vã é a beleza e enganosa é a formosura quantos quantos atores lindos maravilhosos fizeram parte do sonho de tantos jovens Patrick Swayze um ator lá de Hollywood era lindo maravilhoso ele era lindo maravilhoso e já no fim da sua vida coitado teve câncer quantos viram o antes e o depois da forma que saiu do e o depois é triste é muito triste sabe por que porque beleza acaba se você não tem a sua beleza interior a paz consigo mesmo a alegria saber que foi Deus que te criou você é a melhor coisa que Deus fez você sabia disso você é um ser pensante você tem sabedoria inteligência você tem mãos você pode fazer coisas o homem faz um prédio lindo como esse o homem criou fez instrumentos maravilhosos como o piano e outros tocam o piano maravilhosamente bem que fazem as pessoas se sentirem bem foi Deus que deu tudo isso eu sapei que Deus é quem te fez saiba que Deus é quem te fez você pode dizer isso diga Deus eu sou grato porque tu me fizeste nunca mais despreze a si mesmo porque você é criação é criatura de Deus é algo especial de Deus não importa onde você nasceu não importa a cor da sua pele não importa se você tem muito cabelo pouco cabelo ou nenhum cabelo porque tudo isso foi Deus que fez amém versículo 5 preste atenção porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia irmãos esse é um dos grandes motivos pelos quais nós devemos celebrar o Senhor o Senhor é bom o Senhor é bom a sua misericórdia dura só até 3 horas da tarde é assim? cada dia de domingo? não a sua misericórdia é eterna é eterna quando você vem a este lugar com a mente entendendo estas coisas Deus eu vou eu vou celebrar o teu nome porque tu és bom porque tu me criaste tu és maravilhoso a tua misericórdia é eterna a tua verdade dura de geração em geração isso é motivo suficiente para celebrar o Senhor um outro aspecto importante versículo 2 servia o Senhor com alegria e entra diante dele com canto não venha este lugar esperando receber pois a Bíblia diz que melhor é dar do que receber a igreja esqueceu a importância do servir servir se tornou uma conveniência se der para mim eu faço se não der eu não faço você já pensou em vir à igreja para servir quando você toca você serve quando você canta aqui na frente você serve quando você cumprimenta um visitante você serve quando você ensina as crianças você serve você já imaginou muitos daqui que estão aqui hoje foram crianças na igreja assim como eu fui e fui ensinado histórias da Bíblia maravilhosas por professores dedicados ao ensino tiveram um coração disposto a ensinar e servir se você serve a comida depois do culto você está servindo se você faz a comida você está servindo é muito importante igreja não podemos esquecer essas coisas nós cada vez queremos nos acomodar mais se o culto não está como eu gosto eu não vou saindo do culto eu não gostei do culto hoje tenho uma notícia para você o culto não é para você o culto a celebração é para o nosso Deus é ele quem tem que se agradar a Bíblia diz que se nós façamos quer com mais ou façais qualquer outra coisa façais tudo para a glória de Deus está Deus sendo glorificado no que você faz se você serve na célula se você toca no seu small group na sua célula você está servindo mas tem uma coisa que eu quero que você veja muito importante o servir também quando eu falo de ensinar significa que nós não podemos ser crentes recebedores somente mas temos que ser cristãos que aprendem para ensinar a outros a Bíblia diz em hebreus pelo tempo vocês já deveriam ser mestres por que a Bíblia diz isso? por que? porque há uma expectativa da parte de Deus que nós recebamos cresçamos e passemos a produzir você quer ter um filho pelo resto da sua vida em sua casa Ricardo tem três filhos homens quer que seus três filhos cresçam e fiquem eternamente na sua casa Ricardo que você os sustente meus filhos não precisam trabalhar tudo que eu quero é que vocês sentem na mesa e comem a comida que papai trouxe e as criancinhas de 35 anos sentado em volta da mesa pode ser a maior tristeza de um pai não é verdade? filhos inúteis que não produzem que não fazem nada que só consomem o que o pai provê isso não é o que Deus espera de nós não podemos esquecer o servir só há celebração quando há servos lembra quando você foi a uma festa de casamento quantos aqui foram a festa de casamento de um amigo e você chegou lá você teve que trocar de roupa e trabalhar muito raro não é verdade uma pessoa mas você faz isso com muita alegria não é verdade? como é que pode eu fui convidado comprei uma roupa nova venho todo limpo cheiroso chego aqui me colocaram para fritar salgados mas o que eu quero que você pense é que se você vai a uma celebração você tem expectativas que haverão servos naquele lugar é ou não é verdade? essa é a expectativa mas você chega lá você quer sentar-se e alegrar com os noivos e você quer comer é isso que nós queremos só que nós às vezes queremos fazer da celebração uma celebração onde nós somos eternos visitantes queremos nos sentar e receber não pode ser assim agora eu quero que você preste atenção e algo muito importante tenho que fazer isso tenho que servir com alegria com alegria aqui diz servir o Senhor com tristeza isso? com tristeza não servir o Senhor com alegria servir o Senhor com alegria fala isso para a pessoa que está próxima a você sirva o Senhor com alegria é melhor é melhor servir do que ser servido e essas palavras são de Jesus que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus ele não ele sendo Deus ele não se importou em ser Deus não se importou em ser Deus mas ele veio aqui à terra assumiu a forma de homem isso por si só já foi uma humilhação incrível e achado na forma de homem foi o que ele fez foi a cruz suportou a vergonha por que ele fez isso? por amor e por causa disto Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus tudo o que ele quer é que nós sigamos o seu exemplo nós precisamos entender o servir neste aspecto servir na casa de Deus servir na celebração quanto mais pessoas nós tivermos na celebração mais animada será a celebração e por que eu tenho que fazer isso queridos a Bíblia diz eu gosto muito de um texto de Filipenses ainda neste mesmo texto e diz que Deus é o que opera em vós ou em nós tanto o querer como o realizar o que significa isso? pastor não aguento mais pastor olha me tira de tudo que tem nessa igreja eu resolvi agora eu vou ser um crente de banco eu vou ficar em um eu decidi que eu só quero assistir o culto pastor você precisa orar a Deus e você precisa entender o que diz este texto pois é Deus que opera em vós diz em Deus faz esta oração agora diz que Deus opera em mim muda o meu querer me ajuda a fazer aquilo que tu queres em nome de Jesus amém e o verso seguinte diz fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas olha que coisa interessante todas as coisas porque eu preciso vir aqui abre a sua bíblia no salmo 98 abre a sua bíblia e diz psalm 98 versículo 4 versículo 4 estamos no salmo 100 versículo 4 estamos no salmo 100 versículo não salmo 98 não salmo 98 versículo veja o versículo aqui do versículo 4 vamos ler o versículo 4 aqui no versículo 4 exultai no Senhor toda a terra exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores cantai louvores ao Senhor com a harpa com a harpa e a voz do canto com trombetas e som de cornetas exultai perante a face do Senhor do Rei é aqui neste lugar irmãos que nós precisamos nos alegrar em outra tradução diz que nós devemos adorar o Senhor com brados de louvor o brado é algo muito importante quando Josué foi conquistar Jericó quais foram as ordens de Deus vocês vão rodear a cidade os levitas vão à frente com a arca do Senhor e vocês vão dar uma volta durante sete dias uma volta por dia mas no sétimo dia vocês vão dar sete voltas e no final das sete voltas os levitas vão tocar as trombetas e vocês devem gritar com grandes brados de júbilo se você estivesse lá você faria isso está ficando louco pastor onde já se viu você não tem ideia irmãos nós muitas vezes não temos ideia do quão importante é o louvor congregacional quando a igreja adora na celebração quando ela é unânime o poder de Deus se manifesta pessoas são curadas vidas são libertas eu quero que você veja o último texto segunda crônica capítulo 5 e logo depois da palavra eu quero convidar o nosso irmão Omar que cante outra vez segunda crônica capítulo 5 versículo 13 eu quero que você veja isso muito importante se você já leu eu sei que muitos já leram esse texto mas eu quero que você preste atenção nesse detalhe segunda crônica 5 13 eles estão aqui na conclusão do templo versículo 13 e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz bem dizendo e louvando ao senhor e levantando eles a voz com trombetas símbolos e outros instrumentos musicais e louvando ao senhor dizendo porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre então a casa se encheu de uma nuvem a saber a casa do senhor e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem porque a glória do senhor encheu a casa de Deus eu quero que você preste atenção em pelo menos algumas palavras do versículo 13 você já sabe que por causa da adoração a casa foi cheia da presença da presença da glória de Deus mas como isso aconteceu não foi somente porque eles cantavam mas é porque eles estavam em unanimidade em unidade eles tocavam e cantavam de uma forma que para ouvir somente uma voz não era que estavam ouvindo somente a voz de uma pessoa é que eles estavam tão uníssonos que era parecia que era somente uma pessoa cantando e eu quero que você entenda esse aspecto quando nós cantamos aqui e você está com raiva no banco eu não gosto dessa música eu não gosto quando a Regina dirige eu gosto é quando a Dalit dirige eu não gosto quando o Ricardo toca ah mas eu prefiro quando o pastor toca aí olha não há unanimidade e isso acontece e dessa forma nunca a presença de Deus pode se manifestar onde há divergência isso não é celebração celebração é um propósito do coração eu vou à igreja hoje para celebrar o meu Deus porque ele é bom você não vem aqui celebrar o Randy você não vem celebrar o Nate eu gosto de ouvir porque o Nate é um bom tradutor não você veio aqui para celebrar aquele que te fez aquele que é bom aquele que a sua misericórdia dura para sempre aquele que por causa da sua misericórdia nós não somos consumidos vamos ficar em pé e vamos adorar o nome do Senhor Senhor bendito seja o teu nome pai renova as nossas forças ensina-nos pai a te adorar a celebrar o teu nome ó pai nós queremos Senhor entrar em tua presença pelo novo e vivo caminho que tu preparaste pelo teu corpo no teu sangue Senhor e nós queremos Senhor te adorar para que a tua presença se manifeste no nosso meio venha Senhor para a nossa celebração em nome de Jesus amém 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 Obrigado.